Acesso de volta, você aí de casa já sabe que o Lucas Negrão nos traça os melhores eventos aqui da nossa região. Nesse sábado, ele nos mostra como foi um evento promovido pela TV Sorocaba SBT em comemoração ao Dia do Anunciante. É com você, Lucas. Olá, você ligado aqui no Acesso. Hoje eu trago o Happy Hour em homenagem ao Dia do Anunciante promovido pelo Sistema Vanguarda de Comunicação, Rádio Vanguarda e a TV Sorocaba SBT. Isso mesmo. Eu vou mostrar para vocês quem está por aqui, os anunciantes, clientes, artistas famosos, tudo isso e muito mais a partir de agora. Tem gente famosa, artistas aqui também. O Alisson Rodrigues, cantor, compositor, está com uma música estourando de sucesso na Rádio Vanguarda. Que sucesso é esse, cara? Tudo bem? Boa noite. É um prazer, eu não sei, eu não tenho nem palavra para falar. A minha música está estourando aí na Vanguarda, né? Liga para o meu celular. Eu só tenho a agradecer a Deus e a meus fãs, né, que estão estourando aí na rádio. E é isso aí, eu estou muito feliz. Olha, você que assiste o SBT, o Alisson vai ter uma música dele na próxima novela do SBT. Novidade em primeira mão, viu? Mas pode falar aqui para a gente, não pode? Pode, pode. Legal. Em novembro vai começar a novela Carinha de Anjo, que vai com a minha música aí, que o Arnaldo pediu um presente aí para a gente. Que é uma música para complementar a novela aí do SBT, Carinha de Anjo. Ela também veio fazer festa aqui com a gente. Ela é a Jaya, você já deve ter visto ela na TV Sorocaba, porque ela é a nova âncora do Noticidade, Jaya. Que satisfação ter você aqui, conta dessa nova experiência na sua carreira. Eu que agradeço. Bom, eu estou amando. A equipe toda que trabalha no Noticidade é maravilhosa. Eles me acolheram super bem. Tem só um pouquinho de tempo, né? Eu só estou lá há uma semana e meia, mas estou adorando. Você percebeu o sotaque carioca? Mas, né gente, ela veio do Rio de Janeiro, estava em São Paulo e agora aqui. Já costumou falar com essa região tão bacana, 31 cidades que a TV Sorocaba tem? Então, é pouquinho tempo, né? Mas eu estou gostando do clima da cidade. Tudo muito maravilhoso, a experiência é realmente muito rica para mim. Que bacana. Então, se você ainda não viu a Jaya, qual o horário do Noticidade? Faz o convite para o nosso telespectador. Faço, com certeza. Se você quer ficar bem informado, então assista o Noticidade. de segunda a sexta-feira, às 7h20 da noite. Não perca! Agora é só assistir. Eu bato um papo com o Claudio Santos. Ele que é cliente da TV Sorocaba, a empresa a qual ele representa. Tem publicidade na TV e você, como dia do anunciante, é seu dia também, né? É importante para a gente estar em Sorocaba. Nós que somos uma empresa de Itapetininga, né? Onde a nossa marca é bem importante, principalmente no café, no achocolatado, na parte de alimentos. E estar aqui, sendo representado pelo SBT, é importante para a gente. Olha só, gente! Lola Melnick prestigiando essa grande festa. Aliás, você não poderia faltar, né? Você é da casa, Lola. Com certeza. Eu sou a mulher da vanguarda, né? Eu sempre quis fazer rádio e ver que esse programa, que esse sonho está crescendo, está tomando forma. Que as pessoas têm uma ótima aceitação, as pessoas gostam. É, realmente, é maravilhoso. Quando eu passo pela cidade e escuto, de repente, é a Lola da vanguarda. É, sinto orgulho. Fala para a gente da importância desse dia. Dia do anunciante, né? Fundamental para nós todos. Claro que é fundamental, até porque é um ótimo jeito de compraternizar. De estar todos juntos. E não estar simplesmente numa negociação, pensando, vender, comprar. É conversar, é simplesmente relaxar e compartilhar. É ótimo. Ai, que gostoso, né? Um happy hour como esse, para comemorar o dia do anunciante. Cheio de amigos, parceiros, clientes. Olha, agora eu vou aproveitar também, né? Comer um pouquinho, beber um pouquinho. Obrigado pela sua audiência. Te espero sábado que vem, em mais uma grande festa da nossa região. Tchau, tchau. O acesso fala agora para você dos melhores eventos, para você curtir o seu fim de semana na nossa região. Atenção, fãs de cúmplices de um resgate. O pessoal estará em Jundiaí amanhã. Em Sorocaba, para quem curte sertanejo, daqui a pouquinho se apresenta a dupla Edson e Hudson. E tem também cinema em Itapetininga. Daqui a pouco, às 19h30, tem exibição gratuita do filme A Espuma dos Dias, no SESI de Itapetininga. A programação integra a nona edição do projeto Cine SESI São Paulo no Mundo. Se você ficou interessado, corre, porque a exibição já vai começar. O SESI de Itapetininga fica na Avenida Padre Antônio Brunetti, 1360, na Vila Rio Branco. A entrada é gratuita. Daqui a pouco, tem show da dupla sertaneja Edson e Hudson, em uma casa de shows de Sorocaba. A abertura do evento ocorre a partir das 10h da noite, com músicos regionais e DJ nos intervalos. A casa de shows fica na rua Rafael Dias da Silva, 205, no Campolim. E para a garotada que curte a novela Cúmplices de um Resgate, tem dica para este fim de semana. A turminha da novela vai estar amanhã no Teatro Politeama, em Jundiaí. A peça permite que o público visualize, fora da televisão, uma remotagem criativa e versátil da história. O show começa às 5h da tarde. O Teatro Politeama fica na rua Barão de Jundiaí, 176, no centro. A seguir, tem mais roteiro aqui no Acesso para você se programar. E ainda um bate-papo com o Erasmo Carlos, que esteve aqui na nossa região. Aliás, ele tem um recadinho para você. Um grande beijo, um abraço imenso para o pessoal do programa Acesso. Aqui em Sorocaba. Sorocaba eu estou na minha terra, porque minha terra é o Brasil. Então aí, sou de vocês, vocês são de mim. Um beijo para todo mundo. Amor é isso.